A aula de hoje eu vou explicar para vocês de onde vem o nome. Assim vai facilitar muito para você gravar esses nomes que eu vou falar aqui para vocês. Então começando por este primeiro perfil. Na verdade são três perfis, já vou colocar aqui os três para vocês verem. A primeira coisa a fazer é identificar de qual região é cada um desses perfis que eu estou mostrando. Então bater o olho já tem que saber se se trata do perfil 1, do perfil 2 ou do perfil 3. Então este aqui no caso, eu resolvi colocar em ordem mesmo, é o perfil 1. O perfil 1 é formado por uma área mais elevada aqui nesta região, outra área que é bem mais baixa, que fica aqui nesta região. Esta aqui na verdade, mas também é um pouquinho mais altinha. E depois áreas mais baixas entre esses planaltos. Então começando por esta parte aqui do território brasileiro, que o professor Aziz Absaber chamava de Planalto das Guianas. O professor Haroldo de Azevedo também chamava de Planalto das Guianas. Porém o Jurandir Ross vai dar um nome muito mais completo. Olha só o nome que o Jurandir Ross vai utilizar. Ah, vale ressaltar que esta aqui é uma área de terreno cristalino. Lembra que era um dos escudos? Então este primeiro planalto que vai aparecer aqui, então ele é um planalto. Na verdade são planaltos, olha aqui, não é apenas um planalto. E são planaltos residuais, porque no passado, vale lembrar, que é como se todo relevo tivesse uma altura muito maior. E com o passar do tempo, ele foi desgastando. E o que sobrou foi este planalto. Por isso que o nome é Planaltos Residuais. E onde que eles ficam? Na Amazônia, na região norte da Amazônia. Norte Amazônicos. Eu estou dando essas dicas para você ir gravando os nomes. E aqui são Planaltos Residuais Sul-Amazônicos. Esta região aqui, você vai notar que fica bem nessa partezinha, o meio. E aqui passa o Rio Amazonas. Então este riozinho que está aqui é o Rio Amazonas. Esta planície, lembra que a gente aprendeu que as planícies são áreas baixas, planas, que sofrem o processo de sedimentação? Esta planície, ela é formada pelos sedimentos do Rio Amazonas. Por isso, nada mais justo do que chamá-la de Planície Amazônica. Ou Planície do Rio Amazonas. Margeando esta planície, existe um planalto. E este planalto, ele é um planalto que fica nesta área. Olha ali no mapa comigo. Considerando que tudo isso aqui é Amazônia, esta parte da Amazônia é a parte leste da Amazônia. Ou a parte oriental da Amazônia. Por isso que o nome desses planaltos são Planaltos da Amazônia Oriental. Aprendemos também que as depressões, elas são áreas que estão entre os planaltos ou que margeiam bacias sedimentares, escudos cristalinos. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma depressão que é esta área toda aqui que está sofrendo desgaste diferente dessa região que está sofrendo acúmulo. Então a depressão ela é chamada de depressão marginal porque ela está margeando planaltos. E onde que fica esta daqui? Fica aqui. Depressão marginal norte-amazônica. Eu duvido que você descobre o nome dessa. Bem óbvio, né? Nem vou falar, só vou escrever. Beleza, galera? Então você acaba de conhecer já seis nomes daqueles vinte e oito nomes que tem no relevo segundo o Jurandir Ross. Vamos para o próximo. Agora vai ser o perfil da região nordeste. Então notem que ela começa num planalto, passa por uma depressão, pega um planalto e finalmente chega aqui no litoral que no desenho não está feito, mas eu vou desenhar agora já aqui para vocês uma planície. Bem esse cantinho é uma planície. Planície é uma região sedimentar, então vou desenhar de marronzinho aqui também. Aqui é uma planície. Vamos completar o desenho. Então ele começa aqui e vem até aqui. Vamos aos nomes, pessoal. Começando pelos planaltos. Você já sabe então que aqui são planaltos. Nós temos planaltos aqui e planaltos aqui. Um detalhe, esses planaltos eles são planaltos sedimentares. Aqui é um planalto cristalino, aqui é um planalto cristalino, aqui é um planalto sedimentar, aqui é um planalto sedimentar e o planalto da borborema, que é um planalto de escudo cristalino. Uma curiosidade aí, pessoal. Esse planalto da borborema ele tem a ver com a formação do relevo interno da Terra. É um movimento epirogenético. Em determinado momento da história geológica houve uma elevação do território brasileiro e este planalto passou a ser exposto ali por conta da erosão e daí ele ficou exposto à superfície. É o planalto da borborema, planalto cristalino. Outro detalhe sobre esse planalto, que é muito importante que vocês conheçam, é que ele funciona como um bloqueio para a passagem das massas de ar úmidas que vêm da região do Oceano Atlântico. Elas não conseguem adentrar esta depressão, que é a depressão onde fica o sertão brasileiro. Olha, uma indicação, pessoal, que eu acho que todos vocês deveriam ler, eu acho que são obrigados a ler, inclusive, por conta do vestibular, é o livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Ele é muito bom, principalmente os primeiros capítulos, faz uma descrição completa do relevo e também do clima da região do sertão, mas ele começa falando aqui desde o sudeste brasileiro, de Minas Gerais, das serras. É muito bonito o jeito que é feita a descrição. Vale a pena vocês conhecerem, tá? Então, vamos lá, pessoal, aos nomes. Começando aqui, se tem um rio Parnaíba e este planalto é um planalto sedimentar, planaltos e chapadas da bacia, porque está localizado na bacia deste rio, que é o rio Parnaíba, os afluentes do Parnaíba vão drenar esta bacia e levar para o rio principal, que é o rio Parnaíba, da bacia do rio Parnaíba. Parnaíba, tá, moçada? Não é Paraíba, não. E este aqui? Já falei o nome. Vamos ver se vocês lembram. Planalto de Borborema. Uma depressão entre planaltos, tem um planalto cristalino e um planalto sedimentar. esta depressão recebe o nome do rio que corre por esta depressão. Este riozinho que eu acabei de desenhar, que nasce ali na região de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e vai até desaguar no Atlântico, lá no Nordeste. E também recebe o nome desta região do Nordeste, que começa com a letra S. Vamos ver se vocês descobrem antes de eu escrever o nome. Então, está aqui o nome. Depressão Sertaneja que vem de Sertão, não é de Bruno Marrone, Christian Ralf, não. Depressão Sertaneja que vem de Sertão. Sertaneja e do nome do rio São Francisco. Aqui na região Nordeste pega um pedaço da planície. A planície, olha ali no mapa que eu estou mostrando, aqui tem uma planíciezinha. essa planície para o Jurandir Ross, ela recebe o nome de planícies e tabuleiros litorâneos. Tabuleiro é como se fosse um planalto, só que ele é formado por sedimentos mais recentes. Quem já foi lá para Alagoas, para Maceió, deve ter visitado uma praia muito bonita que se chama Praia do Gunga. É muito bonito mesmo. Ali tem uma espécie de um relevo e tem um monte de areia coloridinha que forma. Argilas e areias coloridinhas são falésias. Eles usam essas coisinhas que tem aqui para fazer uma garrafinha. Não sei se vocês já viram se tem em casa que dentro tem um barquinho desenhado, uma prainha e tem areia coloridinha, tudo desenhado com areia. É muito bonitinho isso. Então, isso aqui é um tipo de tabuleiro. É diferente de uma chapada. O terceiro perfil topográfico do relevo brasileiro ele começa aqui numa planície, passa por um planalto, passa por uma depressão, olha aqui no mapinha, pega um outro planalto e termina direto aqui no oceano. Vou desenhar o oceano. Vamos aos nomes, pessoal. Começando por esta planície. Nesta planície corre um rio que é o rio Paraguai. Este rio ele transborda com uma frequência durante as estações das cheias onde chove mais e deixa essa região parecida com um pântano. Você já sabe do que eu estou falando, né? Sim, estou falando da planície do Pantanal Mato Grossense. Aí vemos aqui um planalto. Acho que vocês já se acostumaram a identificar o que são planaltos e o que são planícies ou depressões. Então aqui está entre planaltos é uma depressão. Aqui se a gente pudesse ampliar bem talvez tivesse uma pequena planíciezinha mas na verdade este rio ele está escavando planalto. Este planalto ele foi formado ao longo de milhões de anos por acúmulos de sedimentos. Depois desses sedimentos eles foram sorguidos e deram origem a este planalto. houve um sorguimento do território brasileiro esse sorguimento aconteceu devido ao movimento epirogenético ele empurrou tudo isso aqui para cima inclusive um rio que nasce aqui e deveria desaguar aqui no Oceano Atlântico ele faz o caminho inverso e vai esculpindo toda a paisagem do estado de São Paulo até desaguar no Rio Paraná. Eu estou falando sim do Rio Tietê ele é um rio de drenagem ou rio de drenagem endorreica isso quer dizer que ele corre para o interior apesar da bacia que ele faz parte que é a bacia do Paraná uma hora ela vai desaguar no oceano junto com a bacia platina mas é um assunto que veremos futuramente como eu estava dizendo este relevo aqui ele foi formado pelo sorguimento dessa placa toda e deixou exposto a erosão uma área que foi formada milhões de anos essa área mais elevadinha que está aqui eu vou separar aqui é cristalino lá margeando o Pantanal existe extração de minério minério de manganês principalmente no maciço do Urucum aqui está a bacia do Paraná que foi acumulada ao longo de milhões de anos arenitos tem um rio importante que é o rio Paraná e ele vai receber o mesmo nome deste planalto aqui é só mudar o nome do rio como se vocês lembram planaltos e chapadas da bacia do rio Paraná uma depressão a gente já vai dar o nome dela na sequência mas antes vamos nomear este planalto este planalto é um planalto de estrutura cristalina ele se estende ao longo do litoral brasileiro margeando aqui o Atlântico então todo esse planalto um planalto antigo cristalino bastante desgastado pela erosão mas que mantém ali um formato levemente arredondado do seu relevo e por isso que ele é chamado de mares de morros pelo professor Aziz Absaber quando ele faz a classificação dos domínios morfoclimáticos do Brasil mas aqui o nome vai ser o seguinte planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste esses são os planaltos e serras ou serras e planaltos do Atlântico Leste e Sudeste e uma estrutura cristalina por isso que tem aqui as serras diferente das questas que tem aqui olha só questas que é como se fosse uma serrinha só que fica aqui na borda de um terreno sedimentar uma outra coisa legal é que este terreno está sendo erodido para cá e conforme a erosão vai acontecendo dependendo do tipo de rocha sobra algumas rochas na mesma retinha dessa altura que está aqui na mesma altitude são chamados de Inselbergs ou Morros Testemunhos esta depressão ela fica entre um planalto sedimentar um planalto cristalino e ela tem um nome muito comprido mas faz sentido olha só depressão periférica da borda leste olha só aqui não é a borda leste deste planalto da borda leste calma que não terminou da bacia do Paraná então o nome ele é cumprido porém ele é completo ele já acaba identificando explicando um pouco a localização e as características do relevo que está sendo descrito um slide aqui completo com os nomes para você para você conferir todos os nomes que eu falei tem um outro detalhezinho que é um pouco diferente o nome eu aconselho que vocês sigam os nomes que estão aqui dentro da lista encontre no mapa e vai conferindo passo a passo os nomes como eu fiz nos slides anteriores outra coisa um exercício que vai misturar conceitos dessas aulas com aulas anteriores então tem o exercício você olha ele e depois você vê a resposta eu vou pular aqui o slide da resposta e você vai pausar responder o exercício e só quando você tiver respondido você vai para o slide tudo bem? fazer uma contagem regressiva e você vê a resposta pausa e responde você note que estamos falando de dobras não estamos falando de falhas nitidamente está sendo dobrado o relevo e tem um vídeo que eu fiz isso com minhas camisetas fiz um monte de camisetas e mostrei para vocês o que acontece e lembre que quando a dobra é para cima letra A quando a dobra é para baixo letra S dobras anticlinais e sinclinais então esta é a resposta correta vamos para o próximo exercício que está o enunciado que é um exercício da FUVEST é um corte aqui no relevo brasileiro fica na região sudeste e aqui está desenhando a parte que foi cortada e é muito fácil desde que vocês tenham assistido a essas aulas porque ele só quer saber o nome desta forma do relevo 1 desta forma do relevo 2 e desta forma do relevo 3 responda e volte na sequência porque eu vou passar a resposta para vocês estamos falando de planalto escarpa que é um nome novo que você está conhecendo a escarpa é a encosta de um planalto cristalino numa serra então isso aqui é uma escarpa e finalmente uma planície litorânea planalto escarpa e planície litorânea estamos aí direto na letra A vamos para o próximo exercício fala sobre a diversidade de relevo no território brasileiro muitos nomes planícies depressões tabuleiros chapadas patamares planaltos e serras e é um exercício dissertativo caiu na Unicamp no último vestibular a pergunta é aponte uma semelhança e uma diferença entre chapadas e tabuleiros e letra B qual a importância da serra do espinhaço para o setor de mineração no Brasil não se desespere esse exercício foi considerado como dificuldade elevada e aí que está o diferencial quem assiste uma videoaula não por nada pessoal não estou criticando mas uma videoaula de 10 minutos falando tudo sobre o relevo brasileiro é óbvio que não vai ter esses detalhes que vocês estão tendo nessa série de aulas que já deve estar durando pelas minhas contas mais de 50 minutos uma hora então vamos lá pessoal então isso aqui é uma chapada olha o tamanho olha o formato e agora vocês vão ver a pergunta é chapada e tabuleiros e este é um tabuleiro dá uma olhada no tamanho no tipo de rocha é o jeito que está sendo desgastado lembra que eu já falei na aula sobre tabuleiro dei o nome falésia aqui fica nessa região aqui do litoral do nordeste uma área sedimentar bem recente fica no estado de Alagoas próximo a Maceió chapada tabuleiro litorâneo pausa o vídeo e tenta responder muito bem pessoal aqui está a resposta da letra A você pode pausar aí e ler se você tiver alguma dúvida não entender alguma coisa pode deixar a sua dúvida nos comentários que assim que possível eu respondo para você qual a importância da Serra do Espinhaço para o setor de mineração no Brasil em que estrutura geológica este compartimento está situado a Serra do Espinhaço gente ela é formada aqui nessa área isso aqui é a Serra do Espinhaço lembra que eu falei sobre isso no vídeo e eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês como ela é diferente das chapadas e dos tabuleiros nitidamente aqui é uma rocha mais resistente e o tipo de intemperismo que aconteceu nela também deixou ela com feições arredondadas então em terrenos cristalinos aqui tem um destaque de onde ela está bem neste veio aqui é um terreno cristalino muito antigo você pode agora pausar o vídeo e responder a letra B aqui está a resposta da letra B você pode ler com calma copiar fazer o seu resumo pesquisas na internet e se você tiver alguma dúvida você pode mandar para mim nas perguntas nos comentários valeu moçada então parabéns para você que assistiu a aula até aqui eu tenho certeza que isso vai ser um diferencial nos seus estudos e saiba que é possível aprofundar ainda mais eu tentei trazer para vocês um resumo mas de uma maneira também bastante detalhada espero que vocês tenham gostado se você gostou está aqui até agora não esqueça de deixar o seu joinha que isso é muito legal que eu sempre entro nos vídeos para ver quantas visualizações tem e quantos joinhas tem daí eu fico feliz para caramba quando tem bastante joinha valeu moçada um abraço a gente se vê na próxima aula na próxima série de aulas tchau 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 tchau